Eu protocolei, na tarde de hoje, um projeto de lei aqui nessa casa, senhor presidente, para obrigar os planos de saúde a terem que oferecer no mercado planos individuais, se quiserem ter o seu registro perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os planos de saúde se utilizam de uma artimanha para ludibriar os consumidores de planos de saúde desse país. E isso, para mim, é inaceitável. O que eles fazem? Eles se negam a vender planos individuais para obrigar o consumidor a ter que adquirir um plano coletivo. Os planos coletivos, ou por adesão, ou os planos empresariais, eles têm uma particularidade que é prejudicial ao consumidor. Em dois pontos. O primeiro ponto é que os planos coletivos permitem uma rescisão unilateral do contrato. permitem que eles não sejam renovados ao final do ano de aniversário do plano. Portanto, se tiver uma pessoa com uma doença grave dando prejuízo para o plano, no momento que a pessoa começa a dar prejuízo, seja para um tratamento de câncer, seja uma outra doença grave, o plano pode rescindir unilateralmente, não renovando o contrato. O plano coletivo tem outra particularidade. Enquanto os planos individuais têm o seu reajuste anualmente controlado e estipulado pela ANS, os planos coletivos são de livre negociação. Portanto, o plano, a operadora de plano de saúde pode colocar o aumento que quiser para o consumidor. E hoje, as operadoras usam e abusam disso. Então, eles se negam a vender planos individuais. Se qualquer um dos telespectadores da TV Senado, dos ouvintes, tentar comprar um plano individual de saúde, não consegue. Só se vende planos coletivos, onde a pessoa tem que juntar um grupo de pessoas para ter um plano coletivo, ou entrar na categoria profissional dela para ter um plano coletivo. Essa é uma artimanha que os planos utilizam. Então, eu não posso concordar com isso. Já protocolei nessa casa um projeto que está em tramitação, que dá o mesmo tratamento jurídico de plano individual para os planos coletivos até sem vidas, de até sem vidas. E hoje à tarde, protocolei um projeto para que as operadoras de planos de saúde, para ter registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar, tenham que também oferecer no mercado planos individuais. E se não oferecer no mercado planos individuais, não tem direito a ter esse registro. Porque elas só podem operar o mercado de planos de saúde se tiver o registro da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma agência reguladora, paga com dinheiro do contribuinte desse país para regular esse mercado. Mercado esse que parece que só pende para um lado hoje, que é para o lado das operadoras de planos de saúde. Então, protocolei esse projeto nessa casa. Espero que ele tenha a atenção devida por parte desse Poder Legislativo. Eu gostaria que nós tivéssemos uma saúde pública, que ninguém precisasse ter plano de saúde nesse país. Mas, como existem os planos de saúde, é importante, sim, ter uma agência reguladora para regular isso. Só que ela tem que regular isso, levando em consideração o interesse do consumidor, e não visando apenas os interesses comerciais das operadoras de planos de saúde. Eu, quando era deputado federal, tive uma longa batalha na Comissão de Defesa do Consumidor com relação aos planos de saúde. Eu fui relator de um projeto da senadora Ana Amélia, nossa colega aqui nesse Senado Federal, que obrigava os planos de saúde a terem que arcar com tratamento de quimioterapia oral. Houve uma grande resistência por parte dos planos. Eu fiz um parecer favorável ao projeto. Depois de muita luta, conseguimos aprovar o meu relatório, obrigando com que os planos de saúde tenham que arcar com tratamento de quimioterapia oral. E agora, os planos continuam com essa artimanha de se negar a vender planos individuais, obrigando o consumidor a ter que adquirir um plano coletivo onde ele não tem nenhuma garantia, onde simplesmente pode-se fazer o que quiser com ele, e isso não é correto. A ANS vem se omitindo com relação a isso, e eu espero que essa Casa trate com celeridade essa minha proposição que protocolei aqui nessa tarde. Muito obrigado. A ANS vem se omitindo com celeridade. 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 Obrigado.